Bom dia Renato, bom dia os ouvintes da Rádio Interativa Prazer novamente estar nos microfones da emissora Então, na noite de ontem, demos um passo importante Em busca da classificação na quarta Copa MOP Onde, com casa cheia, a torcida incentivando o ginásio lotado A equipe fez uma bela apresentação, vencendo por 5 a 0 a equipe de Boa Vista da Aparecida Um resultado expressivo, um resultado importante pra dar confiança para a nossa equipe E continuarmos vivos na competição Agora temos que fazer o dever de casa Ganhar da equipe de Catanduvas, da forte equipe de Catanduvas O próximo compromisso também em casa Contamos com o apoio da nossa torcida Que é calorosa, fazer um agradecimento especial aos pais Que levaram os meninos das categorias de base Que deram um show na nossa torcida Molecada aí, incentivando, gritando o nome dos atletas A partida toda E isso é de arrepiar A gente que vive o mundo do esporte A gente que vê como é que está O cenário mundial aí do esporte A gente fica emocionado quando a gente vê uma Uma torcida que nem nós tivemos ontem ali As nossas crianças, principalmente Dá ênfase As nossas crianças que estão Os nossos futuros atletas Onde a gente vê os pais trazendo as crianças Para torcer Famílias Trazendo pipoca Trazendo chimarrão pro ginásio Isso é importante Isso a gente vê que A gente está fazendo O nosso trabalho E proporcionando O esporte e o lazer Para a nossa comunidade Isso Sempre foi o intuito Da administração do prefeito Maxwell E ontem A nossa torcida deu um show Então Um agradecimento especial Agradecer a todos os atletas E parabenizar Pela grande vitória E a grande apresentação Que fizeram ontem Tchau